Estamos aqui na galera campeã da Associação de Rocha e Miranda, da Chave Especial, aonde o primeiro lugar no nosso festival, que é o verdadeiro e é o mais cobiçado de todas as comunidades, eles conseguiram através de muita luta, tirando direto nota 10 no grito, 10 no comportamento, e tá aqui os grandes garotões que puxam o grito. Cacau, como é que é ter o título de primeiro lugar no Festival da Furacão? Pô, Mãe Loura, é muita emoção pra gente, o coração não tá aqui, tá pulando de alegria, eu não tenho nem o que falar. Ah, legal. Vem cá, Pepe, na hora que a gente deu o resultado na rádio, como é que a comunidade reagiu? Porra, nosso coração foi um delírio, amigo. Não tem nada o que falar, amigo. Estamos tão emocionados que não tem nem como falar. Passa pro amigo aí. Vai lá então, Luz Cláudio, qual é a emoção? Na hora que a gente falou assim, olha, vou deixar pra dar o resultado amanhã. Como é que ficou o coração? O coração de todo mundo ficou apertado, né, porque todo mundo esperando que as galeras estavam, todo mundo equilibrado, né, e nós ficamos, pô, quem vai ganhar, quem vai ganhar, que aquele clima de já ganhou não existe pra gente, né. A humildade é que prevalece. É, eu sempre falei pra senhora que os humildes reinaram no reino dos céus, né. Então, nós conseguimos, foi primeiro lugar e queria também incentivar quem tirou o segundo ou terceiro pra não ficar bolado não, que é dendê, é dendê, né. Primeiro lugar, porque a gente correu atrás, a gente, né, acredita naquele lá de cima, humildemente só, né, mãe. Vem cá, eu quero saber o seguinte. Primeiro lugar, aê! Olha só! Primeiro lugar é mil reais em dinheiro, mais um baile na comunidade, mais um troféu. O que vocês vão fazer com esse mil reais, Pepe? Pô, vamos fazer um churrascão pra geral mesmo. O morro todo, Maruim, Dendê, bancários? Geral, geral, não tem um, geral, asfalto, geral. Então, vem cá, eu quero saber, e o baile vai ser aonde? Deixa eu falar aqui com ele, você sabe onde vai ser o baile? Pô, não sei não, é capaz de ser aqui no Morro do Dendê mesmo, é isso aí. Então, Luiz Cláudio, já tem um lugar legal? Olha só, o baile vai ser aqui um lugar bem tranquilo, pra todo mundo curtir. E eu queria também agradecer a toda a galera do Jardim Guanabara, do Barão, da Serra Morena, João Teles, geral, todo o complexo da área do governador, tá ligado? Manda alô também pros amigos do Barbante, Irajá. E demorou sábado na associação, a gente expulsar geral, tá ligado? Expulsar geral mesmo, que o baile é nosso sábado. Então! Aí mãe, queria mandar que nós vamos mandar sábado assim na associação, hein? Sufamos no ombro, batemos de lado a lado, mas não entendemos bancário, dança a brigar de galo. Vem cá, e o nome? É muita emoção. U, U é o Carcundão, U, U é o Carcundão, U, U é o Carcundão. Como é que é o Carcundão? U, U é o Carcundão, U, U é o Carcundão, ela doava, né? Não temos alemão, não, quem manda é a gente? Nós inventamos, é isso aí. É o bode do segundo grau completo, mano, ele arramou. Aí, ó, o bode do segundo grau, ele tá cheio. O B, tá só no lado B, mano, é aqui no DND, é só... Só estudante, só tem estudante. O B faz primário, a gente é o formado contabilidade. Ai, na moral, esse aqui é o mais bonito do morro. Vem cá, eu quero saber o seguinte, e agora vocês vão se inscrever para qual festival? Já estão pensando, já estão entendendo alguma coisa assim para falar para o pessoal que admira a comunidade? Pô, o único baile que a gente, pô, gostou, se amarrou e mora no nosso coração, se a gente não vai largar aquilo ali jamais. Mas a gente vai puxar um bondão legal para o Irajá, para fortalecer aquele baile lá e mostrar para o lado B que DND é DND e não é bagunça. Então, demorou...